Os efeitos neuroprotetores da Uitânia sonífera, mais conhecido pra nós aqui no Brasil e lá fora como Ashwagandha. Ashwagandha é conhecido há milhares de anos pela medicina indiana, a medicina chamada Ayurveda. Pois é, essa planta medicinal tem sido usada para vários fins terapêuticos, ou seja, a ação farmacológica da Ashwagandha, também chamada de ginseng indiano, tá? Muitas pessoas, a maioria das pessoas conhece Ashwagandha por ginseng indiano, principalmente no continente onde ela é encontrada. Os efeitos farmacológicos da Ashwagandha, eles têm um grande aspecto. Você tem, por exemplo, os efeitos anti-inflamatórios, neuroprotetores, cardioprotetores, ela é também uma planta que ajuda o pessoal a proteger-se contra o diabetes. É isso aí, ajuda contra o diabetes. Ou seja, não deixar você desenvolver diabetes. Mas uma das ações farmacológicas mais usadas da Ashwagandha, do ginseng indiano, é no que diz respeito à modulação do sistema endócrino, eixo HPA. Isso mesmo, já vou te explicar. Isso tá ligado ao estresse. Essa erva é uma moduladora do estresse. Você sabe que estresse está relacionado a adrenal e a produção excessiva ou a produção ineficiente de cortisol. Cortisol você precisa, porque senão não dá nem pra viver. Mas você não pode deixar que o seu cortisol esteja muito alto, e nem que ele esteja muito baixo. Você tem que ter uma certa modulação. Existe uma homeostasia nessa coisa aí de produção do cortisol. Se tiver muito, dá problema. Se tiver pouco, dá mais problema ainda. Você sabe que o problema com as adrenais e o cortisol, ele tá ligado também a problemas neurológicos, não diretamente ao sistema nervoso central. Mas por causa das adrenais e do cortisol. Ou seja, você tem um problema aqui relacionado ao sistema nervoso central, mas que a causa está no sistema das adrenais. Está lá na produção do cortisol e as suas ramificações. E a ashwagandha, ela trabalha nesses dois sentidos. Tanto modulando a questão de produção de cortisol, relacionado por exemplo ao estresse, tanto trabalhando também no sistema nervoso central. Tida como neuroprotetor, ou seja, protege o seu sistema nervoso, seus neurônios. Além disso, existem as outras aplicabilidades farmacológicas que eu já falei pra vocês aqui da ashwagandha. Então quando você pensa, por exemplo, em estresse, quando você pensa em ansiedade, depressão, transtorno bipolar, déficit de atenção e hiperatividade, tudo isso está relacionado ao que eu tô acabando de falar pra vocês. E a ashwagandha, ela é usada também pra modular, pra melhorar toda essa situação que eu acabei de transcrever pra você. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o link de um estudo que tá lá no PubMed, que você pode acessar pra você ver uma revisão que foi feita em todos os estudos pré-clínicos relacionando a Wittânia sonífera, que é a ashwagandha. Você pode buscar mais informações acessando esses estudos e outros que com certeza vão aparecer aí na sua tela. A Wittânia sonífera é uma planta que não é brasileira, é uma planta indiana, mas hoje em dia você encontra isso facilmente nas farmácias de manipulação do Brasil, inclusive algumas empresas já estão até fazendo esses medicamentos a nível industrial. Se você quiser se tornar um expert sobre plantas medicinais e também terapias alternativas, complementares, terapias complementares alternativas, você pode fazer um curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde do Brasil. Esse curso tem uma duração de dois anos e nesses dois anos você vai aprender tudo aquilo que diz respeito às terapias complementares alternativas. Tanto o uso de ervas medicinais, de plantas medicinais, como outros modos terapêuticos naturais que você pode implementar no seu dia a dia e também no dia a dia dos seus futuros clientes e pacientes. Tudo isso você pode acessar agora pelo site indústria da saúde Brasil, brasilcomz.com.br Acesse e tenha mais informações. Inclusive esse é o WhatsApp que você pode entrar em contato agora, de domingo a domingo, a qualquer hora, para ter mais informações.